Rony! Cheguei! Duda! Não me assusta assim! O que você tá fazendo? Nada, nada. Fica longe, Duda. Fica longe. Eu tô só aqui... deitado. É isso, deitado. Rony, você tá estranho. Não tô nada. Eu tô normal, como todos os dias. E por que que parece que você tá um pouquinho assustado? Assustado? Eu? Não, que isso. Eu não tô assustado. Eu tô normal, Duda. Eu tô completamente... como todos os dias. É, o Rony. Aconteceu alguma coisa e você não quer me contar? Não, não aconteceu nada. Não aconteceu nada mesmo. Eu tô... eu tô como todos os dias, Duda. Nada aconteceu. E por que que você tá abraçado no Mumu? Ué, qual é o problema de estar abraçado no Mumu? Eu tô sempre abraçado no Mumu. Ele é meu grande amigo, você sabe disso. Não, não, não. Você nunca está abraçado no Mumu. Você está sempre batendo no Mumu. É que hoje eu reparei no verdadeiro valor dele. É. O que foi? E por que que a tua perna tá tremendo? Isso parece medo. Não. Ah... isso não é medo. Isso é... vontade de fazer xixi. É. Eu acumulei bastante xixi. E é por isso que minha perna tá tremendo. Aham. É isso. Sei. Eu acho mesmo é que você tá com medinho. Não é medo. Eu já falei que não é medo. Para, Duda. E por que que você veio aqui? Se é pra falar que eu sou medroso, covarde e que eu tenho medo. Aham. Por que que você veio? Ah, eu vim aqui pra gente brincar e fazer muitas coisas divertidas aqui na mansão, igual a gente sempre faz. Mas você não larga do Mumu? Não. Aham. Saí na mansão pra fazer coisas. Não, 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 não. Aham. Eu não quero. Eu, 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 eu quero ficar hoje o dia inteiro aqui abraçado no Mumu. E não é porque eu tô com medo. Hum... eu acho que você tá com medo de alguma coisa. Será que você está com medo do gato lunático? Do gato lunático? É claro que eu não tenho medo dele. Até porque ele já não aparece em uns 5, 10 vídeos, né? Não sei nem se ele vai continuar no canal. Não é dele, não. Então você está com medo de algum monstro intergaláctico? Monstro intergaláctico? Bom, aham, não dizendo que eu não tenho medo de monstro intergaláctico, mas não. Não é de monstro intergaláctico, não. Não apareceu nenhum aqui na mansão Miau. E não. Então, não. Hum... então já sei. Você está com medo do carteiro. Do carteiro? Eu confesso. Eu nunca tinha parado pra pensar. Ele é bem assustador. Mas não. Não é do carteiro. E, na verdade, esquece tudo isso que você falou. Eu não tô com medo e ponto. Ô, Rony, mas faz quanto tempo que você tá aí? Quanto tempo? Ah... na verdade, desde ontem à noite. Uhum. Então você ficou a noite inteira em claro? Fiquei. Eu não consegui dormir. Sabe como é que é. Mas não foi por medo não, tá? Hum... mas você ficou sem ir ao banheiro. Eu acho que você precisa ir ao banheiro. É... eu... de fato eu fiquei sem ir no banheiro. Eu... mas eu não quero. O banheiro tá muito longe. É meio escuro. Eu não quero ir. Vai logo. Você sabe que não pode ficar segurando. Eu sei, mas é muito longe e escuro, Duda. Não, Rony. Tá tudo certo. Vai no banheiro. A gente vai conversando. Aí você fala, oi, Duda. Eu falo, oi, Rony. Aí você fica lá dentro conversando comigo. Vai dar tudo certo. Vai no banheiro, vai. Tá. Vai dar tudo certo, né? Aham. Isso. Vai, vai, vai lá. Tá bom. Eu vou no banheiro, ok? Eu já venho, Duda. Tá. Uhum. 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 Com licença, Duda. Vou levar o Mumu, tá? Rony, mas por que você vai levar o Mumu? É... é porque eu quero companhia pra ir no banheiro. É muito longe e escuro. Eu acho que ficar conversando com você não vai adiantar. Tá. Vai com ele, então. Ah, que estranho. Por que será que o Rony tá com tanto medo? Gas Galáctico! He-he! Oh, caramba. Toma. 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 Pensando bem, talvez não tenha por que eu estar com medo mesmo. Até porque eu tô com o Mumu. E não é como se nada de estranho fosse acontecer agora, né? Apagão escuro! Apagão escuro! Escurão! Apaguro! Rony, tá tudo escuro. Eu sei, Duda. Eu tô morrendo de... Eu não tô com medo de nada. Ai, o que a gente faz? Não é nada. Deu um apagão na casa. A gente tem que descobrir o que a gente pode fazer. Vamos encontrar alguma coisa pra iluminar. Olha o que eu achei! O que é isso? O que é isso, Rony? É uma lantel... Ai, que medo! Não faz isso, Duda. Não piora a situação. Já tá muito difícil pra mim. Eu tô brincando. Olha só, agora a gente tem como sair daqui. Ok. Rony, vamos encontrar o interruptor pra gente resolver essa situação logo. Tá. Vem comigo, vem. Vai. Eu não tô com medo, viu, Duda? Não tá. Eu sei que você não tá. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem. O interruptor, eu acho que não é pra esse lado, viu? Ai, não. Então volta, vai. Vai, 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 vai. Também não é pra esse lado, Duda. Tá, tá. Vem, vem. Vem comigo, Rony. Aham. Vou sim. Você é corajoso, né? Aham. Vem, Rony. Vem. Vem atrás de mim. Vem comigo, Rony. 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 Ai, voltou a luz, Rony. 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 O que que você tá rindo? Não tem graça. Ai, Rony. Você tá parecendo um gatinho assustado. Isso não é verdade. Eu tô com muita coragem. Eu não tô com medo nenhum. Aham, tá bom. Será que não vai cair a luz de novo? Ai, vai nada. Senta aí. Foi a luz da rua que caiu, já voltou. Mas pode cair de novo. Tudo pode acontecer, Duda. Hoje não tá sendo um dia muito legal pra mim, não. Ai, tá bom. Desculpa, Rony, que eu tava rindo de você. Mas, mas me conta, por que que você tá com tanto medo? Ah, é, você, você quer mesmo saber? Sim, conta. Mas, por que que você quer saber? Porque a gente tem que compartilhar tudo com os amigos. Eu sou sua amiga, você tem que contar as coisas pra mim. Eu concordo. Mas, você promete que não vai rir? Prometo? Promete mesmo que não vai rir de mim? Eu prometo, vai, conta pra mim. Tá. Eu vou mostrar pra você do que eu tava com medo desde ontem à noite, tá legal? Mostrar? Uhum. Vem cá. Ai! Rony, o que é isso? É um filme, Duda. É um filme que eu assisti ontem à noite. É um filme das aranhas zumbis que comem cérebro. Ai, que horror! Ai, Rony, isso não existe. Aranha zumbi que come cérebro. Eu sei, mas é tão real. Olha só. Ai, essa parte é horrível. Elas estão comendo cérebro. Ai, que horror. Ai, Rony, você é bobo. Isso é um filme. Isso não acontece de verdade. Mas parece tão real. Mas não é. É um filme. São efeitos especiais. Mas, é efeitos especiais até essa parte que a aranha tá voando e comendo dois cérebros ao mesmo tempo de canudinho? Principalmente essa parte. Ai, chega até a ser ridículo. É, né? Ridículo. É. Ah, não tem por que ter medo disso. Você é tão esperto, tão inteligente. Por que você vai ter medo de uma coisa tão boba? É, bem bobo mesmo, né? Até porque quem tem medo disso só pode ser um bebezão. Bebezão? Não. Não, 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 não. Bebezão, não. Eu não tenho medo desse filme. Isso é tudo efeitos especiais e é apenas um filme. Tudo. E eu não tenho mais medo desse filme. Obrigado, Dudinha. Isso mesmo, Rony. É isso aí. Agora que eu não tô com mais medo, eu finalmente vou na cozinha porque eu não como há 12 horas. Bom, vou lá. Tá bom. Vamos assistir esse filme bobo, né? Ai, que besteira. Eu não vou ficar com medo disso. Ai, não. Rony! Olha os olhões daquela ali. Ah, tem quatro olhos. E oito patas. Ai, meu Deus. Ela tem lenta. Será que ela come muito cérebro? Olha essa teia. Uau. Aquela ali vai pegar bastante gente na armadilha e comer bastante cérebro. É, não mesmo. E o filho dela é muito grande. Será que se a gente caísse naquela trela, ela ia pegar a gente? Não, não, não. Eu não quero nem pensar. Eu espero conseguir dormir depois dessa maratona de filme de aranha zumbis, hein? Eu também. Que hora é essa? Caramba. É maior ainda. Sim. Rony, até que é legal sentir medo junto, né? Eu concordo completamente, Duda. Estou adorando ver o filme com você. Rony, vai buscar pipoca. Tá bom. Vamos lá.